Tuts, 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 quero ver Cê tá engraçado hoje, hein? Por isso que eu tô morrendo de rir, meu Deus do céu, vai fazer stand-up, mano Que engraçado que cê tá Tudo bem, família? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vim ver como é que tá o Shorts Como é que ele tá? Faz tanto tempo que eu não gravo aqui, né, mano? Sabe como é que faz, né, pra assistir Shorts, né, família? aqui embaixo, ó, shorts, aí pronto você clicou aqui, mano, acabou sua vida porque você não para mais, você olha isso aqui e fala ó, passa de dente, deixa eu descer ó, carrossel, deixa eu descer mais um pouco ó, um cara de terno e aí vai, e não para, é assim que funciona esses vídeos curtos na vertical tá, mano? Inclusive, TED só que cortado, primeiro link na descrição, tá lá, tô fazendo cortes também e shorts de altíssimo nível, eu quero até mostrar pra vocês os shorts que eu postei hoje, que vocês não vão acreditar, tentei bater o recorde do corte mais rápido do mundo gente, eu e bati não, 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 sem aplausos, porque senão eu fico mal acostumado, é meu trabalho, relaxa eu, eu mito, mas também é porque, enfim, eu tô acostumado foi mal, como vocês podem ficar muito ricos nos Estados Unidos trabalhando primeiramente, em vez de você ficar fazendo trampo de construção o trampo é de lavador de carro lavar carro dá dinheiro nos Estados Unidos agora? você só precisa aspirar o carro coisa mais chata que tem aspirar o carro, e é só salário é a melhor coisa, fica entre 160 dólares por dia ai, mano, 160 dólares por dia velho, 800 reais, os cara que trabalha de Uber os cara, tipo, ganha 100 contos só e fica 12 horas trabalhando então esquema ele lá, lava carro e volta pro Brasil, você fica rico desse jeito, mano olha, mano, ele vai te levando pra um mundo completamente aleatório, eu tava lavando o carro agora, aí já colocou quem é o Spider-Man é o vídeo, quem é o Spider-Man ah, provavelmente vai aparecer o Tom Holland aí, ó, quer ver, ó, esse é o Tom Holland não, agora já não é, porque ele jamais faria isso ou é? meu Deus quem é o Homem-Aranha agora, mano? pelo amor de Deus caralho, inclusive esse novo Homem-Aranha que vai sair, mano eu tô na expectativa de aparecer o Tobey Maguire a qualquer momento pra mim foi o melhor Homem-Aranha de todos, mano do Tobey porque na hora que o Octopus falou ei, Peter ele só pode tá falando com com aquele primeiro Homem-Aranha, mano porque ele não fala com os outros eu, enfim teoria sobre o Homem-Aranha num outro vídeo deixa pra lá se pisar no branco você vai ir pra um show exclusivo do Da Leste juntamente com o MC Kevin e o Tupac ok se vocês quiserem ser pagador de pecado ajudante de pedreiro denúncia shorts apaga o vídeo dele que que é isso? tá reaproveitando o vídeo? para com isso, mano produz pro shorts, velho mas deixa eu entender, mano um pouco sobre esse mundo de construção civil o porquê que se eu pisar no branco eu vou morrer foda que ele não fala, mano eu fiquei curioso agora tem nada demais, mano se pisar no branco certo, truta? é tipo um chão é lava só que tipo assim você morre mesmo, né? deixa eu ler os comentários pra entender o porquê já trampei desse jeito aí eu e meu pai quase foi de base caramba tipo, quase morreram na hora você fica em choque mas depois eu me rachei com meu pai caindo e eu também ah, eu me rachei com meu pai caindo e fico falecendo se pisar no branco vai assistir o programa do Google ao vivo não, chega os caras passam dos limites, mano se pisar no branco o isoporto vai ficar é preso entre os vigó entendi é que se você pisar no branco simplesmente você vai cair agora tá explicado ok Alan e a turma de 2013 e como estão hoje em dia? meu Deus o Felps Jesus amado mudou muito e quem é isso? Calango? Calango era uma criança, mano ele tava na creche gravando vlog, mano ó o Alan o Alan sempre teve a cara de Alan nunca mudou nada puto Selbit mano do céu olha, nada a ver virou o Fábio Assunção agora o Selbit saudade desses moleque, mano ah, inclusive eu vou no Balela, tá? tá marcado pra gravar setembro não sei quando vai ao ar mas tá confirmado já vai rolar você nunca imaginou a sua vida inteira ver isso mas vai ver agora água frita vocês viram isso aqui no meu canal bem antes dele, mano sabia que nenhum jogador da seleção brasileira usa o número 24 na camisa? o Brasil é o único país da Copa América que faz isso agora a justiça deu um prazo de dois dias pra CBF explicar o motivo a ação foi apresentada por uma ONG que luta pelos direitos da comunidade LGBT bom, tem muitas coisas estranhas aqui nesse vídeo a primeira de todas por que que tem um cara de Free Fire que tá reagindo a esse vídeo? ok, primeira coisa a segunda por que que tem duas câmeras? mostrando a mesma imagem e terceiro ô Brasil para com isso aí, mano vocês tem 12 anos de idade, mano os jogadores os caras brigando lá no vestiário não, 24 não não, eu não sou gay não, 24 não me venha com essa não olha enfim vai ter que explicar agora o porquê aí lá vai o Tite e fala não, é assim tá bom, a gente vai usar 24 então não tem explicação, Tite nossa, é ai ainda mais quando você fica muito tempo corcunda assim, mano na hora que você estica parece que você tá mordendo uma creme cracker assim, mano é só as estraladas e eu tenho o poder de estralar as minhas costas a parte de baixo delas em qualquer momento, ó vê se dá pra ouvir, ó não sei porquê nem sei se isso é saudável provavelmente não é saudável olha o exemplo do logo do Google Chrome 2008 como é que era? vocês lembram disso, mano? ele era tá, eu não vou assistir o meu corte nossa, olha a minha bochecha como é que tava, mano que eu tinha recém-operado do SIS olha, mano o pessoal chega no meu vídeo e fala vê, nossa, mas ele tá tá muito gordo na boca, né quer que vim? tomou uma sugestão louca enfim, aí tem vários shorts pelo menos saiu um shorts por dia de melhores momentos do meu canal, né não só desse aqui mas do de games também, enfim vão começar a sair algumas participações minhas de alguns lugares que eu for e tal por exemplo, do Balela por exemplo, eu vou num podcast aí eu vou lá e posto no meu próprio canal de cortes meus algumas partes minhas, entendeu? pra quem não viu porque é ao vivo e demora muito então, é pra isso que eu quero usar esse canal de cortes, mano pra postar os melhores momentos eu já tinha explicado lá mas tô explicando de novo aqui, né você deve estar se perguntando o que foi que aconteceu aqui bom, com as fortes chuvas caiu o barranco dentro da piscina deixando água nesse estado e certamente você pensou que deveria ter que esvadear a piscina pra deixar ela limpa novamente não, é só fazer o tratamento eu fiz o tratamento então, um dia após ela decantou essa é a parte que vocês mais gostam onde eu estava retirando toda a lama que tinha descido para o fundo com o tratamento e logo, a piscina estaria cristalina só me chamar caramba, mano mas eu não entendi o que ele falou vocês não precisam esvaziar a piscina é só fazer o tratamento só fazer o tratamento aí ele vai mostrar o tratamento a piscina já tá metade vazia já a não ser que ele tirou a água tratou e depois botou de novo aí sim inicia sabia que dá pra fritar um bife apenas com a palma da mão é necessário 55 graus Celsius durante 4 minutos para conseguir fritar um bife 55 na minha mão? e um tapa normal como esse gera em média 0.0089 graus Celsius e dividindo 55 por 0.0089 dá aproximadamente 6.179 tapas e multiplicado pelos 4 minutos seria então necessário 1.483.146 tapas pode deixar agora fritar um bife sabia que dá pra fritar ah eu pensei que ele ia fazer maneiras incríveis de hackear o seu corpo se você estiver na privada e a sua perna ficar dormente balance a cabeça assim que ela volta ao normal mentira mentiroso ai mano que cara mentiroso velho ele acha que é assim né tipo acorda né o neurônio que controla a perna né que tá controlando aqui se faz assim ele já acorda e fala opa impossível pelo amor o que ele quer nossa ele quer encaixar o celular no cabo desse jeito olimpíadas da vida é real isso aqui nunca vai dar certo isso mano caramba que agonia mano pai não se ele postou o vídeo obviamente que vai rolar né uma hora ou outra ele vai conseguir senão não tinha postado a coisa mais satisfatória que eu vi hoje foi isso aqui 87 milhões de views tem esse vídeo aqui mano merece o cara deve ter ficado no mínimo umas 8 horas aqui vai meu deus do céu mano ah nunca mais vai soltar eita meu deus do céu Jesus amado mano inclusive é uma é uma curiosidade é uma curiosidade minha como é que você tem uma mão mecânica né e consegue controlar ela sendo que tipo você não tem as vezes nem dedo pra fazer algum movimento pelo poder da mente mas ai não faz sentido né como é que não tem muitas dúvidas na minha cabeça isso é muito real de acontecer né lá vem o Cabilame Cabilame que deu copyright no meu vídeo sobre ele agora ele tá nessa não ninguém vai usar minha imagem sem pagar não e ai perdi mano a monetização lá a gente que ajuda esse cara a crescer ele vai lá e ó deve cortar esse vídeo aqui também pô Cabilame o que que é isso nossa o cara mais rápido eita ah tá é assim que faz então ok caramba interessante mano eu não tinha parado pra pensar nisso como é que fazia é uma linha eu sei mas tipo coloca um brinco né um anzolzinho acho que é um anzolzinho legal gostei por isso que eu não toco piano entendi o pai querendo brincar e o filho falando pai você já tem 36 anos vamos pra casa e lá o pai viciado em jogo de shopping perdeu tudo que tinha e foi roubar da esposa olha é um vício galera isso é um vício né o cara tem o vício em jogar em aposta ah lá lá vai enquanto isso o menininho guardando o dinheiro suado dele pra comprar a bicicleta e o pai vai lá e rouba o dinheiro da criança esse cara não vai pro céu mais nunca olha aí ó criança tinha 40 centavos pra comprar uma bicicleta e aí no final das contas todo mundo perdeu é tudo esse assim não teve piada nenhuma é só pra você assistir e chorar e falar gente como que pode alguém ser tão monstruoso assim com o próprio filho legal shorts lá vai o Enaldo o que que ele vai aprontar hoje hein galera colocou mostarda no prato fazendo uma carinha feliz lá vem ó é o plot twist que vai impressionar todo mundo olha lá uma garrafa d'água lá vem olha ele é muito desses mesmo né de pregar peça olha olha que menino tá causando transtorno hein Enaldinho a moeba no carro não é nem a moeba é massinha mano o que que ele vai fazer nossa o cara ele vai esqueci o nome mano vocês já entenderam né caramba ele vai criar uma chave de vela não pode ser isso na primeira giradinha que ele der lá dentro mano já vai quebrar tudo impossível dar certo isso mano ah ah claro com certeza viu mano hum nossa eu fiquei esperando ainda viu mano as vezes eu acho que deveria sair sumir da internet e dormir e é isso que eu vou fazer agora família chega não me senti lesado me senti enganado odeio a internet tchau